O primeiro dia ficou marcado para Bernardo Sousa por algumas avarias no Ford Fiesta e no segundo dia o motor acabou por ceder na classificativa mais longa de 45 km. Um dia começou, não com aquele ritmo que eu gostaria, mas depois na meia da manhã quando tivemos as assistências, fizemos algumas modificações no carro e acabou por ficar a um agosto. Já no primeiro troço da tarde, que tinha 46 km, a meio do troço sofremos uma falha do motor que nos fez baixar o ritmo subitamente e depois levamos o carro até o final e acabamos por desistir. Uma opção para não danificar ainda mais o motor. Bernardo Sousa, claro está, não planeava terminar a época assim. O plano era o pódio, ontem com a desistência pela falha no alternador já ficamos um bocadinho limitados e hoje, pronto, com esta desistência já acabou da pior maneira. O pensamento é agora o Rally do Vallejo de Peugeot 207 Super 2000 e tentar preparar 2012 que até pode nem acontecer para Bernardo Sousa. Ainda temos muito que trabalhar e batalhar com os nossos patrocinadores até porque também poderá passar, a minha época de 2011, 2012 também poderá passar por se calhar não correr. Bernardo Sousa e o futuro no Mundial de Rallys.